Olhei pra você e disse Você pregiu que nem me vi Peguei o meu carro e acelerei E de perto eu falei Eu vou te esquecer Escreve aí Eu vou te esquecer Escreve aí Você terminou comigo Eu sempre fui o teu melhor amigo Amante, fiel Mas você me deixou Louco de amor, louco de amor Você me deixou Louco de amor, louco de amor Olhei pra você de longe Você pregiu que nem me vi Peguei o meu carro e acelerei E de perto eu falei Eu vou te esquecer Escreve aí Eu vou te esquecer Escreve aí Você terminou comigo Eu sempre fui o teu melhor amigo Amante, fiel Mas você me deixou Louco de amor, louco de amor Louco de amor Você me deixou Louco de amor, louco de amor Louco de amor, louco de amor